E aí pessoal, mais uma vez aí, já começando a nossa quinta-feira daquele jeito, feriado nacional, não é que uma fuma, ó, espuma carpa-trocina, ó lá o nosso diretor da empresa, tá fluindo, tá fluindo, o diretor tá fluindo, aumenta só, aumenta só. Tá se fazendo ou parar? Trabalhar, porra! É o melhor da região aqui, ó, só chegar pra dar um banho e o moleque é mil graus, ó, talento puro, né? Olha lá, como é que ele tá. Só vem, só vem lavar aqui, hoje é dia, só vamos tralando. Agora é só vídeo, ó, tudo inteiro. É, é, é. Aí, liguei só nós, aliada. Gabriel, botão? Não, aqui, ó. Quer tudo ao vivo, Rafa? Tá se fazendo, Rafa? Porra! Tá se fazendo, porra! Liga mais uma aí pra ficar caprichado. Bem complexo. Patrão, voltar. Oi, depois que eu comecei a usar óculos, eu comecei a enxergar melhor, cara. Tu acha todas as sujeiras do carro? Fala aí, fala. Tá se fazendo, hein? Tá se fazendo, hein? E o cliente fica esperando do lado do carro pra ver se vai ficar tudo certo. Você entendeu? Não, ele vai... Ele tá aguardando há... Dez minutos, o carro tá pronto. Desculpa. Faz rota? Já tá quase já, patrão. Tá, patrão. A CIDADE NO BRASIL 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 DO CÓDIGOS SUBLENAR QUAL QUE É? O LACOSTA TEM QUE SEMPRE TÁ APARECENDO NOS VÍDios TÁ ENTENDENDO COMO É QUE É? Tô mano Ó Agora sim Nossa Chega, chega, chega Chega, chega Vamos lá Vamos gravar Boa João Dá um salve Vem aqui Chega, chega, chega Olha como é o horário do almoço no posto O horário de almoço Como é pra nós? Inscreva no canal Deixa o like Compartilha o vídeo Salve o vídeo Troca de óleo barata Já faz já Aproveita já Troca de óleo a partir de R$157,90 E ganha uma duchinha de cortesia Cortesia Só vem Só vem Vem Olha lá Olha o menino pinhoque Olha o menino pinhoque Vem pinhoque da lavação Olha lá Jogado, jogado Vai, negão Vai buscar o marmita para nós Já dá um dia para ele Para nós Vai buscar o marmita para nós Vai buscar o marmita para nós Vai, vai pessoal Vai o Joninha aí, já que acabou o dinheiro Vai lá, Janinha Pra lá né E para Ebele Olha o que ele tem que ficar fazendo Só ficando par de comercinha É, negão Vai baiar seu macaco Vai Vai baiar ele não quer não Ele quer ficar aí nessa palhaçada Esse fazê Melhor bolando aqui, bolando aqui acho que eu vou querer alguma coisa com esse preto safado aí não vou querer nada pra ele não, rapaz vai embora, tá se fazendo vamos ali no guia, ver se tá pronto olha aí Boa Chega, tá se amarrando? tá se fazendo que a machuca tem um profissional é eu, claro né aí você acordou, rápido, prática e eficiente olha lá, já tá fazendo as gambiarras dele já mano vende uma câmera nova pro cliente não fica arrebentando não mano top aí eu vi valor no bagulho difícil um cara parar pra fazer isso aí hein Gui realmente cara, realmente é porque o Santana já parou pelo jeito né o servido Santana já parou as ferramentas já tá guardadas o Santana começa a gastar gasolina depois começa a mexer ele então acabou né Gui porra Malcar Malcarra tá com o motor desligado com o que que a boca clina mano e aí Gui agora tamo na filmação no Marky Offit aqui agora 24h vai ter live, vai ter filme vai ter tudo agora aqui então grava que eu ali chegando quem? grava que eu ali chegando tá chegando uma trampa aí Guilherme? é com nós, borracharia é com nós e aqui tu acha que vai demorar quanto tempo Gui? quase 20 minutos então tá bom, não tem pressa vem pegar o carro a tarde, valeu? já faz o corte aí da borracharia aí da Auto Center dos dois empreendimentos tem um corte aí, tá ligado? que não vai chegar o Taco Santana não aí fechou e essas rodas aqui do Nivo será que dá pra colocar nele? só se escolher a roda que eu coloco tá vaga hein mano é nóis quantos minutos aí atendendo o cliente? 5 minutos? e aí jovem? tá bom? aí foi a câmera nova aqui? foi 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 O Gui, eu comprei o estabilizador agora, agora os vídeos saem com maquinado, Gui. Sério? O que você achou do meu estabilizador? Comprei no Camelô, mano, paguei R$1.500. Sério? Barato, mano. É que esse aqui tem um negócio que aperta e vai automático, já liga a câmera, já... Faz tudo? Faz tudo, mano. Tipo, se eu deixar ele aqui, segurando aqui, o celular anda sozinho, mano. Sério, mano? Porra, a verdade. Esses dias eu deixei meu celular ali em cima, eu fui pegar lá do outro lado da rua, lá. Caramba. Deixa que você seja na padaria e volta pra cá. Mais um cliente satisfeito, ó. Mais um cliente satisfeito. Assim eu descoberto. Vou lavar patrão, vinte pila, promoção, vinte Aí Gabriel, vamos lavar Gabriel, trabalhando aí não, não se fazendo aí não Já passou produto, já para lá Vai que eu quero ver quantos minutos, tá gravando, tá ao vivo, quantos minutos 10 minutos a Mercedes, eu quero ver então É parar, agora eu achei meu serviço cara, é só ficar aqui mesmo ó Vamos olhar, é o 15 para a máquina prova d'água, vamos olhar Se eu olhar, será que não dá nada? Tá cagando ele aqui, tá cagando o meu cruz aqui, papai Vai parar, agora já era, vai sair do canal, toda hora ao vivo, tô ao vivo mano Já dá um spoiler aí, se inscreve no canal, vai, fala calma Se inscreva no canal, comenta e compartilha É nóis, lava pra brava Vamos ver Gabriel, não é carreira isso aí não mano É 10 minutos a ducha, fio Ficar aí você fazendo não mano É 10 minutos pra jogar água Ok, vamos lá Ok, relax Tá aqui, dá licença, dá licença Liga pra mim aí que eu já vou jogar aqui ao vivo E aí família, curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal, grava eu jogando aqui moleque Grava eu jogando aqui Segura aí, estabilizador No Pro Max Boa, boa família, vambora Cheguei, agora 5 minutos cada carro Ei, já fica gravando aí que eu vou pra gente ficar 5 minutos, pro pessoal ver como tá aqui a gente trabalha Opa, já pega pra um lado ali já O Gabriel já tem um jeito de escapar de serviço Faz hora, John Faz hora Faz rodas já, John Vai pra nós, dos aliados, o cara tocou o óleo Tá aqui na luz de português Esqueça, o melhor que tem Só venha Faz hora pra fortalecer Faz hora dali pra fortalecer Faz hora dali pra fortalecer Aqui ó, Avenida do Estado Ai, posso fazer Ele tá fazendo propaganda da câmera, Gabriel Ele tá aproveitando os roads aí Especializadas em Mercedes, BMW, Mini Cooper, Jaguar Só venha com o nosso, hein Ei, a caneta, a canetinha É o Charmin É o Charmin Gerente ou... Isso aí A senhora do escravo Valeu, valeu, valeu Aí, ela vai vir inovando agora Dá um esporte aí, Pará Pará tá com a boca cheia Ele tá... Saiu ontem Faltou de serviço Tá cansado Fala, fala, fala Deixa o barafo, amigo Isso aqui eu... Vai dar... Lava, Rafa e Abra Se inscreve no canal, meu zumbi E aí, ó Pô, já deixa, já curte, comenta, compartilha Deixa o sininho, mano Olha o monte que vai na cara Não, o bagulho tem que se inscrever e compartilhar E deixar o sininho Não adianta também só se inscrever, né, Gabriel? O que você... Sempre deixa o like, hein, pô Já que o cara da vez Grava o resto O que você... Ô, Gabriel Olha aqui que eu vou gravar fazendo as rodas Vou trabalhar, mano Olha aqui Já bota ali pra fazer as rodas, já Olha aí, família O negão já vai fazer as rodas aqui, já Tá ligado? Vai, Fih Faz, mano Fica aí, mas não, mano Aqui é tudo em primeira pessoa Pegou o estabilizador, segurou aqui, ó Aqui faz tudo ao mesmo tempo Lava, grava, cobra o cliente Cobra o cliente E é o principal, já O Pix já tá ali, ó Olha o tamanho do Pix Já venho parar aqui na contenção Já acabamos com o carro aqui Já não deu nem cinco minutos O carro esfregadinho Só bater água, meus queridos Já liga pra mim já Para, por favor Bom Green Vôo Vôo Pesta a roda aqui, Gabriel Vai de novo, as da frente Grava aí Grava aqui, Pará Ah, o Gabriel tem que fazer a roda, tem que lavar o carro, tem que gravar Porque o Gabriel não consegue fazer quatro rodinhas Agora é a nossa ganha dele, né? É, agora é trabalhar Grava aí, Pará Segura aí e filma, moleque E aqui é o shortinho, mano Aqui é o shortinho, é o shortinho Por isso ele tem que roubar Pra não ganhar da gente Olha o shortinho, olha Olha a canela dele, olha Canela de batarico Olha, ele veio pra lá de futebol aí na câmera Patrão endoidou, Pará Patrão endoidou A puxa agora é dez Agora, filma cobrando cliente, faz com a hora aí Deu quantos minutos de vídeo? Deu treze Aí, ó Não lavando o carro em cinco minutos Você já estava gravando antes? Antes de começar o carro? Então é assim, família É isso aí, ó Lava rápido praia brava, vinte e cinco reais Dez minutos a ducha Carro, caminhonete, bicicleta, moto Tudo igual pra gente A gente tá todo mundo igual, certo? É isso aí, ó Passar um rancinho de brinde aqui pro cliente agora Não vai secar Se fosse secar, cincuenta reais Caprichado Caprichado Passa um brilhante no pneu Limpa o tapete E põe no painel Olha, ó Prontinho, ó Finalizou Vinte e cinco reais Cobrou o cliente Próximo Tá pagando mais que a Blazer, não tá? Tá Lava carro tá pagando mais que a Blazer Pode ter certeza Prontinho, patrão Prontinho 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 Navação praia brava Você, ó Com o sonho meu É os guris Olha o patrão aí, ó Olha aí, dá um spoiler Olha o que é Espera aqui na câmera, meu Lava rápido praia brava Show de bola Vinte e cinco, a ducha tá prestada Os caras são top, viu? É dinheiro, cartão, sonho? Meu posto O meu é do posto Tá no posto, é? Você tá no posto Pode ser Tá no posto, tá em casa Tá, é a posto, sonho A broca de óleo é só aqui Só no sonho meu Ganha a ducha Valeu, valeu Valeu Mais um vídeo aí pro canal Tamo junto É nóis Isso não, pô, pra casa Obrigado.